A primeira-dama da República, Ana Dias Lourenço, reconheceu esta quarta-feira o contributo e dedicação das mulheres do setor financeiro em Angola no desenvolvimento da economia e bem-estar social dos angolanos. Ana Dias Lourenço manifestou-se na abertura do fórum sobre a liderança feminina no setor financeiro, uma iniciativa do Banco Nacional de Angola. A liderança feminina no sistema financeiro é um tema que é muito caro por duas razões. Por um lado, porque muita da minha experiência profissional está intimamente ligada, está intimamente relacionada com o sistema financeiro e com o papel do financiamento ao desenvolvimento econômico e social, por um lado, mas, não menos importante, porque a igualdade, a valorização, a capacitação e a inclusão das mulheres são mudanças pelas quais luto todos os dias, através de uma multiplicidade de intervenções e de projetos que tenho apoiado com todas as minhas energias. Apesar dos múltiplos papéis, reconheceu também que as mulheres angolanas na economia continuam a trabalhar e a qualificar-se para contribuir de forma ativa para o desenvolvimento e progresso de Angola. Apesar dos avanços registados nos últimos anos, Ana Dias Lourenço disse que a baixa presença de mulheres no setor ainda lamentável. Apesar dos avanços dos últimos anos, ainda se registra, em pleno século XXI, a subrepresentação global das mulheres enquanto utilizadoras, clientes e decisoras neste setor. De acordo com o Banco Mundial e com o IFC, ainda existem hoje uma subrepresentação das mulheres nos processos de tomada de decisão de investimento em empresas de private equity e capital de risco, que chegam apenas aos 10%. Durante o fórum, foram apresentados dados estatísticos sobre a representatividade feminina na gestão de topo do sistema financeiro angolano.